Oi gente! Oi, oi dia! Como é que você falou hoje? Gente, são seis e meia da manhã, exatamente seis e trinta e cinco da manhã. Gente, já estamos chegando já. A gente já acordou, a gente já está chegando. Olha ali, olha ali. Ai meu Deus, que legal, que lindo! Gente, a gente está indo para um lugar muito bonito, que se chama Pamukkale, que quer dizer castelo de algodão aqui na Turquia. E gente, tem uns balões voando ali, uma coisa mais linda! Enfim, esse é o início do vlog e a gente vai mostrar para vocês. Estamos na Turquia! A gente vai mostrar para vocês logo! Vamos lá! Esse é nosso quarto aqui do hotel de Pamukkale. O quarto é bem grande, gente, dá para dormir quatro pessoas. Olha, tem desse lado uma cama de casamento de solteiro e desse lado tem outra cama de solteiro com armário. Tem roupão com sandália, sei lá o nome dessas coisas. E voilá, é bem bonito o quarto. Olha o banheiro. Ele é todo bonito, o banheiro. O chuveiro tem até negócio de hidromassagem ali. Bem legal. E lá fora é bem lindinho. E a gente está bem pertinho das piscinas de Pamukkale. E aqui a gente vai ficar só uma noite, né? Se vocês vierem para cá, vale a pena esse hotel. É. Bem legal. Tem piscina até tarde. Tem um restaurante muito bom. Top do top. Deliciosa. Delícia. Desculpa. E aí, olha a gente. Olha a gente checando no lugar. Todos os balões voando. Porra, impressionante. Porra, muito bonito. O sol está nascendo. A cama aqui, ó. É, a cama para chegar cedo, né? Gente, e o sol está nascendo. Coisa mais linda. Chegamos Opa, chegamos Olha o sol nascendo Ai, a gente vai visitar as piscinas Gente, tem uns barulhos Aqui é a entrada, vamos lá, né? Porra, gente, chegamos aqui na Nessas piscinas aqui Nesse negócio todo branco Eu não sei É a piscina, né? Que foi formada ao longo dos anos Só que a gente vai andar pra poder ir na parte onde ainda tem água E tem um monte de balão aqui também, gente É a coisa mais linda E o sol nascendo Acho que é uma das raras vezes que eu vi o sol nascer Só saindo de balada Só saindo de festa E aí tem a cidade também Mas a gente vai mostrar a cidade depois Porque a gente vai primeiro visitar essas piscinas É tudo branquinho, branquinho E aqui a gente tem que tirar o sapato Pra andar nessa parte aqui Pra ir lá nas piscinas Vamos lá, né? Gente, estamos aqui, ó Olhem só Esse lugar é maravilhoso A gente chegou cedinho Então tem pouquíssima gente Porque a gente viu que sempre era complicado Deixa muita gente Agora tá super tranquila Aqui parece que fica lotado Aqui parece que fica lotado, gente Tá uma maravilha agora É bem cedinho É bem cedinho que eles voam Aqui, gente Pra mostrar pra vocês Que ali Tudo isso aqui era tudo piscina Tudo tinha água antigamente E hoje em dia não tem mais Tá bem seco E só sobrou essas aqui, ó São poucas que estão com água É só essa parte aqui Essa parte de cima não tem E aqui, ó Não tem mais nada Tudo seco Gente, isso não é neve não, viu? Porque essa água daqui Ela é quentinha Ela é quentinha Parece que é 37 graus a água Ah, é? É Porra! Ah, hidromassagem total aqui Gente, ó Agora são 8 horas da manhã E aqui, isso é pra vocês verem Todo mundo chegando A gente A gente já tá saindo, né? A gente escapou, desce, hein? A gente tá indo agora No hotel tomar café Porque a gente tá pertinho E vai voltar pra visitar a cidade A dica é que o ticket do parque Do estacionamento Daqui vale o dia todo Então você pode sair e voltar É É o que a gente fez Saiu sem tomar café, né? Saiu sem tomar café Pra ver logo O que a gente tinha que ver sozinho Agora a gente vai tomar café E depois vai Anotem essa dica Então venham 6 e meia da manhã Estamos em Hierápolis Uma cidade antiga Do mundo antigo Que foi destruída Duas vezes por terremoto Mas tem vários vestígios Gente, a gente tá subindo Muito aqui Olha só Olha só, ruim Ai, tô cansada Tudo isso pra ir no ofiteatro Que é o teatro que ela quer Ai, eu quero ir no ofiteatro Porra, a gente ainda tá na metade Vambora Eu teria ido só pro mausoléu Não No banho Olha ele ali Já tá Não aguenta mais Ali em cima Tá difícil Vambora Ei Diga lá se não valeu a pena Valeu muito a pena Olha aí Essa vista Meu Deus do céu Ih, gente Eu não sei se dá pra perceber No vídeo É muito alto É muito alto Vou dar o zoom aqui Que lindo Que coisa linda Ai, muito lindo Pô, valeu muito a pena A subida, viu Cansa Mas é rápido também Não demora muito não Aqui Meu povo É um banho Termal Que dizem que tem Como é o nome? Propriedades Propriedades Pra cura Faz bem, né Na verdade E eu acho que é quente em água Eu não sei Paga, né Pra entrar Paga 10 euros Pra nadar aqui Mas a gente Não vai nadar não Em 60 reais É E dizem que Quem tomava banho Aqui sempre Ela era Cleópatra Será Será que ela vinha mesmo Pra cá Eu acho que ela vinha Você não acha? Ó, vou mostrar pra vocês aqui O mapa Porque Tem alguns minutos Que a gente já tá aqui Perdido Sem saber pra onde a gente vai Gente, aqui não tem mapinha Não tem mapinha Eu acho até bom Não tem mapinha Que você não joga fora É verdade Não precisa Mas assim É muito grande Mas podia ter um Que arco É E a gente não sabe Muito pra onde vai Sobretudo pra onde a gente quer ir Então A gente tava perdido Agora vamos ver se a gente se encontra É o 11 É o 11? É Ah, é o negócio ali de Plutão Plutão 11 Vamos ver aqui E onde é que a gente tá? É perto do Templo do Apolo Ah, a gente tava lá A gente tava lá Só que é do outro lado Então vamos voltar Vamos voltar, né? Gente, olha só A gente voltou aqui Nas No Traventino Nas piscinas naturais E a gente Olha Uma hora da tarde Olha só como é que tá Lotado A gente tá lotado Ainda bem que nós viemos Às seis da manhã Pois é Pra poder aproveitar Aqui não tem jeito De fazer foto sozinho aqui Não, não tenho Lotado Então aqui é o outro lado Que tem aquelas piscinas Que se chama Travertine Travertina, sei lá Que tem essa água E vira várias piscininhas E é tudo branco Vocês estão vendo E na verdade me perguntaram No Instagram Se era sal E não é sal, gente É o calcário Que faz ficar dessa cor Que cria Essas piscinas E enche de água Porque vem essa água Porque essa água é quente até Não é água gelada E antigamente Hoje em dia Isso é patrimônio mundial Da Unesco Então Ficou mais Certinho, né? Só que antigamente Eles usavam essa pedra Pra fazer construções Hoje eles não podem mais Aqui é uma entrada É a entrada romana Na verdade tinha como uma cidade romana Nesse local aqui Que atravessava tudo E essa é a grande entrada romana Você reconhece Até pela arquitetura Típica romana Que é nesse estilo aí Gente, a gente tá andando aqui já tem um tempão Tem, mais de duas horas A gente tá morto Porque a gente tá tentando encontrar a saída Tá difícil E por onde a gente foi Não podia passar E a gente já tinha subido ali Uma colina Sei lá o que Aí a gente chegou O cara disse Não pode passar por aqui Aí a gente voltou Só que ele fala assim Que não pode passar por aqui Mas é em turco, né A gente não entende Que é isso Ah, é Se preparem Porque ninguém fala inglês aqui, né Quase Quase ninguém Ninguém fala inglês, tá É bem difícil Falar inglês Aprenda a falar turco E venham Que isso, obrigada E botem um tênis confortável Porque o meu não é confortável O meu é um tênis Que eu comprei na Primark Que custou 6 euros Só que ele tá machucando Me dando calo Foi confortável pro bolso, né Foi só pro bolso Mas não é pra viajar Eu vou abaixar a cabeça aqui Tá E... Pois é Mas... E não tem mapa, né Direito Então a gente A gente se perdeu Não tem sombra Olha só Não tem quase nenhuma sombra Só sol Tá quase 40 graus Mas a gente... Mas valeu a pena Valeu muito a pena Super aconselho essa visita É lindo O lugar é... É mágico assim Vocês vão gostar muito Mas fica a dica Tênis confortável Água também na bolsa E... Coragem aqui pra passear e andar Bastante Mas vale a pena Vale Venha aproveitar Isso Então... Chegamos em Modrum Estamos lá no nosso quarto motel em Modrum E isso é outro vlog, né Ah, é É outro vlog Vocês tem que assistir o outro Acompanha, acompanha Que aqui é produção Não para, hein E... Então fica aí a dica Pra visitar a Pamukala Ou Pamukalê Não sei o nome Em Herápolis, né Isso Foi muito legal Quais são as dicas? As dicas são Vá na noite De noite Durma por lá Alugue um carro Alugue um carro Pra poder dormir Lá mesmo Já próximo Como a gente ficou Próximo a 5 minutos 10 minutos Do lugar É desse hotel Até a gente vai botar o link desse hotel Pra vocês reservarem um mês Perfeito, perfeito E aí de lá vocês vão de manhã bem cedinho Pra aquelas piscinas 6h30 da manhã, gente 6h30 Na abertura Agora procurem a abertura norte Isso Certo? A entrada norte É lá em cima E é o melhor ponto de vista É o melhor lugar E é lá que você já tem acesso à piscina Aquelas piscinas lindas E vocês veem os balões Estão bem voando, né E você vê os balões de manhã bem cedinho Os balões estão voando também Agora, gente Tirem dinheiro líquido Porque pra pagar o estacionamento É só em dinheiro, tá? Isso Aí na entrada Já tem o caixa eletrônico na entrada Mas entre o estacionamento E a entrada não tinha Então Pois é A gente não podia Então a dica é essa Vocês vão cedo Pra visitar essa piscina Porque tá vazio Não tem quase ninguém 6h30 Isso Estacionou lá dentro Visita a piscina Visita a piscina E aí Volta pro hotel Vai tomar café da manhã Toma café da manhã Tranquilo Relaxa Né Deixa o hotel, né Faz o check-out Isso E aí volta Volta pra lá Pra lá Porque é o mesmo ticket Vocês podem voltar Pro mesmo estacionamento E entrar de novo Lá na cidade É, vale do dia todo O estacionamento Então vocês voltam Vão pra cidade O ticket da entrada da cidade Também é a mesma É o mesmo Então vocês vão Visita Fica à vontade E antes do final da tarde E aí vocês vão ver A diferença da quantidade De pessoas que já vai estar Nas piscinas Comparado com 6h30 da manhã Loucura Coisa de doido Então fica a dica Não deixem de visitar Porque é muito legal E acompanhem também O resto da viagem Que tem outros vídeos Sobre daqui De Bodrum Agora De Bodrum Na Turquia Visite a Turquia Visite a Turquia Inclua no seu roteiro Muito legal Gente, a gente super recomenda Né? As pessoas O clima E a comida A comida é muito boa Nem te conto Então se inscreve No nosso canal Deixa o like Compartilha com alguém Que quer saber também Tudo sobre a Turquia Ou sobre Pamukkale Faz a pergunta E deixa os comentários Beijos Beijo Tchau Abó Extra no canal Extra, extra, extra Urgente Por quê? Por causa das atualidades Gente A gente deixou um vídeo De informativo Faz algum tempo Para vocês Desculpa Contando A forma